Bora! Bora! A loucura, loucura! A dança daquele hermoso! Segura aí, mulher! Segura aí, mulher! Espetador! Temapro fechado, vídeo pausado, finalizado! Master Reg 150, olha que motinha top! Bonitinha, meio modernizada! Bonitinha motinha, gente! Tá doido cachorro! Bora lá! Tá doido! Por aí, não tá saqueando não! Eita! Vai do correio, tô ficando doidão! Tá, não vou pro 9 mesmo, não! Vou pro fora! Vou pro fora, que é mais rápido! Mais rápido! Eita! É isso aí, vai dar pra cá!